A JW Alimentos possui uma linha completa para a indústria alimentícia, com qualidade, inovação e confiabilidade. Desde 2011, no ramo alimentício, a JW Alimentos vem crescendo e ganhando espaço no segmento a cada ano. Eles fabricam condimentos, especiarias e vegetais desidratados. Atualmente, três sócios estão à frente dos negócios. O Fábio, a Carla e o William, que foi quem deu o pontapé inicial da empresa. Iniciamos todo esse projeto desde 2011. Iniciamos com um espaço bem limitado de 50 metros. Posteriormente, a gente foi para um espaço de 250 metros. E hoje a gente tem praticamente três unidades. E são mais de 200 produtos na linha de produção da JW. Tudo é distribuído para indústrias de molhos e pratos prontos. indústria frigorífica, indústria de snacks e laboratórios de aromas. A gente faz avaliação dos produtos, a gente avalia, vê a qualidade, se está tudo dentro do padrão, para depois seguir para a parte da fabricação. Depois que esse produto é envasado, é finalizado, mas antes disso tem a parte da análise final do produto, para ver se o produto está dentro da cor, se está ok. E a JW é uma empresa do segmento que mais cria e inova. Para se ter ideia, já são mais de 10 produtos criados exclusivos e com um gostinho que só eles têm. Tudo isso é possível com um investimento que fazem em tecnologia. Tudo para garantir a melhor qualidade de seus produtos. Quesito esse que é como uma filosofia de trabalho para eles, entre outros itens. A gente vem investindo em maquinários, na tecnologia, implantando sistemas novos para a empresa, para conseguir atender todo o mercado e a nossa gama de clientes. A JW Alimentos está em constante evolução desde sua fundação. Hoje, atende em todo o Brasil, mas já planejam alcançar o mercado externo. Se for com todo o trabalho e dedicação deles, amor para esse tempero de sucesso não vai faltar. É um sonho realizado para mim, para os meus sócios. A gente vem crescendo constantemente e acho que esse sucesso é uma junção da parceria e da realização de nós três juntos. Legenda Adriana Zanotto